Inspecionar periodicamente os 320 hectares de soja é a rotina deste agricultor do município de Douradina, em Mato Grosso do Sul Ele sabe que é preciso ficar atento e não descuidar das pragas e doenças que podem atacar a lavoura No que se diz a praga, nós temos que constantemente estar fazendo levantamento para ver o que é que tem, que estágio que está, que tipo de praga para tomar a decisão de como controlar De maneira geral, os produtores rurais do estado estão apreensivos diante da ameaça anunciada de aparecimento de uma praga ainda considerada nova no cenário agrícola brasileiro A lagarta Helicoverpa armígera Bom, essa é uma praga quarentenária e exótica O que é exótica? É uma praga que não existia no Brasil, existia em outros países, né? E ela foi constatada esse ano no Brasil, em março de 2003 Provavelmente ela já estava há algum tempo já no Brasil e nós constatamos somente agora E por ser uma praga quarentenária a um, é uma praga que tem um alto poder de causar dano nas culturas Tem um grande número de hospedeiros e realmente pode causar dano em diferentes culturas como soja, algodão, feijão, etc O Ministério da Agricultura confirmou a presença da Helicoverpa armígera em plantações de três municípios de Mato Grosso do Sul E agora já se aguarda a publicação de um decreto de emergência fitossanitária Que permitirá a importação de insumos para combater a lagarta Este engenheiro agrônomo que presta serviço em propriedades da região de Dourados Orienta os agricultores a utilizar a técnica do pano de batida Procedimento simples e muito eficaz para detectar e estimar a quantidade de insetos, ácaros e lagartas nas áreas de cultivo Monitoramento é a palavra-chave O produtor precisa saber o que tem na propriedade dele para tomar a decisão de qual medida de controle ele vai utilizar Então a partir do monitoramento com pano de batida, existem também armadilhas de feromônio Não são tão populares quanto pano de batida, mas também são muito eficientes Você consegue determinar qual é a população de pragas que tem na sua área Quantitativamente e qualitativamente, porque você determina quantas e quais Segundo o pesquisador, a lagarta armígera só pode ser identificada com análise em laboratório A olho nu, ela é bastante parecida com outras espécies conhecidas O que preocupa são os estragos que ela pode causar na lavoura No caso da soja, por exemplo, ela se inventa das folhas, mas ela tem grande preferência pelas partes reprodutivas O que seja, flores, vagem, formação, aquilo que o produtor vai colher realmente que ela gosta de se alimentar Por enquanto, o controle de pragas na propriedade do seu Lúcio é feito normalmente Com aplicações de inseticidas sem ultrapassar a dose recomendada A aplicação de inseticida fisiológico, que você pega a maioria das lagartas, ainda pega ela nova E foi o suficiente Até o combate da helicoverpa armígera, pode ser realizado sem excessos De acordo com o especialista em manejo de pragas E assim, evitar um aumento maior no custo de produção Provavelmente nós temos uma praga a mais no sistema de produção Provavelmente o produtor vai ter um incremento de uma aplicação a mais Ou talvez até duas aplicações a mais Hoje na região tem produtor que fez uma aplicação, tem produtor que fez duas, tem produtor que fez até três É exagerado, na verdade para a lagarta nós conseguimos tirar com duas aplicações Mas tem uns que seguem o manejo, outros não seguem Então, para quem segue o manejo corretamente, nós conseguimos aí com duas aplicações Seria o normal para a situação de hoje E aí Obrigado.